Música Vamos pregar a palavra Vamos pregar Você já imaginou meu irmão Como vai ser na glória Você não adianta se coçar não viu Você já imaginou meu irmão Como vai ser na glória É anjo pra todo lado Esquecer do texto foi passando Esquecer do texto foi passando E o crente cantando o hino da vitória Sai, sai, sai Contagira, sai pra longe de mim Contagira, sai, sai, sai Desça menina, desça menina Que me coisa ruim Desça menina, desce ela Olha Vem cá O que é isso? Que é isso nada, eu trabalho aqui Olha Eu acho melhor você estar lavrando É o que? Sai, morrer Eu me tinha embora Não é que eu fiz palaveado não Viu? Olha Você não conhece a minha patroa É tua irmã? É tua irmã? É tua irmã? É tua irmã? Mas eu disse Foi com a senhora Não foi com ela não Olha aqui Desce Gonçalves Me respeite Daumino Mas eu tenho peito mesmo Mas menino Que coisa que a sua patroa tem demais Ah, isso aí eu nem reparei, Gerardo Eu não tô aqui pra reparar mesmo Olha, eu acho melhor você estar É que mais Eu acho melhor vocês dois sair Vocês não conhecem aquela mulher que tá lá dentro E ela não me ouva Não me ouva? Fale, fale Eu digo tudo o jeito que eu quiser Porque eu sou uma mulher analfabética Bim, 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 bim Então eu acho melhor vocês dar um lavando Sair, correr Desocupar o ambiente Por quê? Por quê? Se ela der um Telefonema, meu filho Para um nove nove Um noventa Um noventa Um noventa Um noventa Eu não Eu não perdi meu negócio Telefonema Agora com essa tecnologia Que é um coisinha bem irritosinho Eu não sei nem abrir aquilo É celular Pronto, sai Vai aparecer sabe o que aqui Olha, só dizer uma coisa Tinha uma vagando nessa casa? Minha tia A senhora veio olhando pra casa dos outros A porta está aberta porque eu vim varrer à frente da casa Fih, como eu tava dizendo Olha, se ela Um estalar de dedo Vai aparecer aqui Escamburão Quatro Um monte de homem, minha filha Ai, ai Depois vai aparecer Quatro Carro lotado Pera aí, deixa o homem só do qual que cê tá Da aeronáutica Pegaram o combi e foi Mentira, vai tomar no cu Porque não tem cu Pera aí, eu sou da Quatro, quatro, quatro 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 Combi de quem? Da aeronáutica Agora cada Aos controle Aos controle Aos controle Quatro Eu fico louca 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 Má Se comporta Se comporta, irmão Se comporta E eu acho melhor você ir baladrando daqui Porque esse pessoal chegar, ele não respeita nem quem Ele não respeita nem a mim Olha minha filha Olha, olha, olha Olha minha filha É só uma coisa O senhor tem a rola grande Me respeite Me respeite Me respeite Onde minha filha A filha tava só com a vassoura Eu? Sim Não, eu tava ajudando você E ensinando você como um barrei Olha pra ela Ô barriga Puta Me respeite Me respeite Escuta uma coisa Eu respeite Tem criança que eu não me sinto Vê Ah, eu sou pastor Peraí, eu vou me falar uma coisa Uh, que o pastor Ô pastor Vai, irmão Zé Arnaldo Converta por uma Parece que não gosta dessas coisas Que o pastor gosta Que o pastor me escuta Pai, o que porra é Ele não gosta disso Puxil Puxil Pai, o que porra é aquilo Aquilo é um travesti É uma drag queen É homem É mulher Que psica é aquilo Na sua patroa Minha filha, eu vou lhe contar uma coisa Eu não gosto de portar Se é uma coisa que eu não gosto é me reparar Por isso que o pessoal fala dos crentes, minha filha Eu não tô dizendo que é a senhora assim Tá de uma vida, viu? Eu quero acertar desse jeito Mas, olhe Pessoal, eu acho uma coisa estranhita A combina foi a brasileira 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 A combina foi o homem Eu fico logo de princípio Olha o menino Olha o menino Olha o menino Que menino? Aqui Vem a xuxa Vem comprar você Meu Deus Eu acho que era um gabiru de branco Mas é pra lá na rua Aqui em casa ele não entra não Sim, como eu tava ali dizendo Eu não reparo a filha de ninguém não Mas eu acho que umas coisas estranhas aqui em casa É bem Oh, é, é Tem dia que ela vai dormir Aí você acorda e fala assim Os pirâmides É Aí eu digo, tem um homem dentro de casa Coisa voz É, mas deixa eu contar Os pirâmides Aí eu digo, tem um homem dentro de casa Quando eu vou lá no quarto dela Ela tá sozinha E ela diz Varre a casa de novo Digo, oxe, aí eu fiquei estranho, sabe? Isso, agora veio um gabiru amarelo Aí eu achei aquilo estranho Digo, uma mulher, um homem de homem Mas eu A minha vida foi toda pra trabalhar Então Aí eu disse, eu não sei se é um homem Se é uma mulher Eu não sei dizer a senhora Eu sei que eu trabalho aqui há muito tempo Mas Não sei dizer a senhora Ó, então pastor Vamos continuar pregando E eu acho melhor Que pega no caralho e asa Oi Não Pode galafranda aqui, meu Mas eu Vou pregar Pega o negócio Vou pregar Vou pregar Sim Tá vendo? A safada sou eu A rapariga sou eu Entromeridei E fazem disparo com o ovo E esse ovo ele botou pra trás Minha filha é um gay Mas ele não é Escrito na testa dele Rango Pois a cria Não é Não é Não é Não é Não é Mas ele veio hoje Pra limpar sua alma A minha mesmo já tá limpa Eu já tomei banho Três vinte horas Pastor Pastor Eu acho melhor o assunto Eu acho melhor o assunto É isso mesmo Dei lavrando Lavra Vai embora Vai embora Vai E sai da vida dela com esse biscuit É melhor de ir embora mesmo Vamos embora Vamos embora Muito pervertida E se a polícia pega acente Vai Caiu Seu modis Oi E se a polícia pega acente Com as pedinhas de craque E o calor Fala Fala Ardolinha Ardolinha Glória Aleluia 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 O que é todo ir agora Aleluia Aleluia Tchau, tchau.